As instalações do Porto acolheram a 20 de julho mais uma cerimónia de entrega dos certificados aos novos membros da Ordem. Ambição, confiança e orgulho foram sentimentos partilhados pelos profissionais e seus familiares. Quanto aos discursos da praxe, estiveram focados no futuro. De acordo com um estudo mais recente do Enquete Global às Pequenas e Médias Empresas da Contabilidade feito pelo IFAC, cerca de 45% dos inquiridos referia que a digitalização da contabilidade é o maior desafio que o futuro da profissão nos se enfrenta. E é este desafio que devemos agarrar e fazer acontecer novas oportunidades de acrescentarmos valor à nossa profissão e aos nossos clientes. Os desafios que as novas tecnologias colocam ao exercício profissional foram um tema em foco. Cada vez somos menos guarda-livros e cada vez somos mais guarda-bites. Porquê? Porque agora deixamos de ter a preocupação de olhar para os sacos de plástico que os clientes nos trazem com os documentos, para passarmos a olhar para os registros que importamos do E-Fatura. Como não podia deixar de ser, os alertas sobre o respeito pelos valores da ética foram lembrados. Há uma coisa que não muda e que também já foi verificado, já foi confirmado aqui hoje. É a ética. A ética não muda. Os comportamentos éticos não mudam. Os valores não mudam. Esses têm que estar presentes na profissão, têm que estar presentes na relação dos colegas, na relação com os clientes. Para esta nova geração de contabilistas certificados, atingir esta etapa constitui um marco nas suas vidas. Um dia muito especial para mim, algo com o qual tenho estado e tenho vindo ao longo de muitos anos a lutar e a trabalhar para isso. É um orgulho poder ter e contribuir para o prestígio, que é a profissão, a função de contabilista certificado. Para mim é um sonho tornado realidade. Para outros, este foi apenas mais um passo. É uma profissão que cada vez mais tem muito valor e pode dar muito valor às empresas. E eu já, como auditor, já consegui perceber que existem algumas coisas que os contabilistas podem fazer melhor e cada vez mais. E é isso que eu quero contribuir no futuro. A constante atualização de conhecimentos e o aumento de qualificações não ficarão por aqui. O próximo objetivo é tentar-me certificar a nível de contabilista certificada pública, por causa da CNCAP. No exame realizado no início de junho, foram aprovados 137 novos membros da Ordem. O sexo feminino continua em maioria. 68% dos que tiveram luz verde para exercer a profissão são mulheres. O sexo feminino continua em maioria.